E aí galera, estamos aí em mais um vídeo na web e hoje eu tenho uma convidada especial aqui, vou apresentar para vocês, nós vamos conversar um pouquinho com a matemaniaca Júlia. Olá pessoal, tudo bom? E aí o seguinte, o que eu pensei, cara, quando eu fiquei sabendo que a Júlia vinha para Curitiba? Matemaniaca já é um nome que dá medo, matemática dá medo e matemaniaca mais ainda. Então eu pensei, essa é uma pessoa indicada para conversar com a gente, como é que a gente trabalha um pouco esse medo, essa raiva, esse nojo, essa ânsia que a matemática causa em algumas pessoas. Júlia, você já encarou alunos que detestavam essa matéria e como é que você trabalha isso? Bom, então, a gente sabe que infelizmente no Brasil tem muito aquela cultura de nossa, que orgulho, eu não gosto de matemática, olha como eu sou legal, eu não gosto, olha, eu não entendo, olha, que incrível. Porque é o time de biológica, o time da biociência, da exatas. A pessoa se acha o máximo por não saber trabalhar com as ferramentas matemáticas ou por não saber usar o raciocínio lógico, enfim. Tudo bem, está chovendo aqui enquanto isso? A gente está indo na chuva, a gente conversa. Então, gente, olha, é o ambiente. É por você, então dá um joinha agora. É por você, dá um joinha agora. Pronto. Para a gente estar aqui na chuva, gente, graças a Deus. A gente está roubando e está matando. Eu estou comendo churras, mas não, a gente está aqui, gravando. Então, e tem um pouco desse lado que a pessoa, ela super gosta e fala, nossa, me identifico, eu amo matemática. Eu tenho muito aquele cara que fala, putz, Ju, não gosto e é mó legal não gostar de matemática. Mas eu acho que todo mundo sabe que a matemática é muito importante, não por saber contas ou por aplicar um algoritmo, mas sim principalmente pelo raciocínio lógico. Então, é importante ter trabalhado toda essa matéria para você conseguir utilizar, sim, principalmente no raciocínio lógico, no nosso dia a dia. Então, quando eu encontro um aluno que já tem uma resistência, eu já falo, eu já sei que eu vou ter que trabalhar uma matemática um pouquinho diferente, sem ele perceber que ele está trabalhando matemática. Então, é isso que eu tento trazer um pouco nos meus vídeos. Gente, não vou dar uma aula expositiva aqui. Vamos trabalhar. Sabe do Pi? Vamos bater um papo sobre o Pi. Entendi, legal. Então, sem ele perceber, ele já está vivendo uma curiosidade e ele já está ali estudando. Então, eu acho que esse é um bom jeito. Não mostrar para ele, olha, daqui a uma fórmula, e sim trabalhar ele de uma forma diferente, divertida, num jogo, ou até mesmo de uma forma... Hoje, a gente tem muitos recursos de internet, com mídias e infográficos. Então, tem outros jeitos de abordar e perder. Aplicar no dia a dia, né? Sim. Estamos tomando um banho aqui. Estamos tomando um banho. Acho que não vamos ter que mudar alguma coisa. É, mudamos de cenário, porque você está vendo que está caindo a chuva, caindo o mundo. Curitiba faz 415 graus durante o dia, depois chove, faz frio, vai nevar ainda hoje, e segue a vida em Curitiba. Então, a gente estava falando um pouquinho sobre como quebrar-se a resistência do povo com matemática. Aplicar a matemática no dia a dia, acho que é uma das coisas mais fáceis de se fazer para que a galera consiga aceitar. Pelo menos eu vejo que, quando eu trabalho matemática financeira, as pessoas começam a gostar mais de matemática, porque elas veem, tipo, ah, não é uma báscara que eu não sei para que eu vou usar. É um negócio que, assim, eu vou comprar um carro. Pô, é legal, eu tenho que saber. Tabela saque, price e tudo mais, né? E eu acho que, assim, chamar esses temas para começar um outro tema, sem ele perceber da matemática, isso é interessante. Porque só falar sobre o nosso cotidiano, a gente acaba limitando um pouco a matemática e suas aplicações. Então, eu acho que, assim, fazer essa chamada por um tema que é uma aplicação, e sem ele perceber já está falando ali de assuntos fundamentais da matemática. Então, por exemplo, está falando ali de variância, ou está falando de aproximações, ou você já começa a falar sobre proporções. Você já está trabalhando esses assuntos dentro de um super assunto que você conseguiu capturar o seu aluno, né? Conseguiu chamar a atenção dele para aquela matéria. E aí, sem perceber, ele já vai estar aprendendo. E eu acho que, assim, o mais importante é ser curioso. Então, você conseguir despertar essa curiosidade no aluno, ela é muito importante. Porque se você falar, nossa, por que vai lá e joga jogo? Por que a menina vai lá e fica tentando fazer aquele delineador gatinho maravilhoso, mas não fica tentando fazer o exercício de matemática? Talvez, é só questão de curiosidade. Se você conseguir despertar a curiosidade no seu aluno, porque todo cientista, ele é curioso, né? Matemático tem que ter aquele instinto de, eu quero resolver esse problema. Então, é isso que a gente tem que trazer para o aluno. Eu tenho que trazer uma competência de curiosidade, de tentar resolver problemas, enfim. Você tocou numa coisa que eu acho legal, porque matemática tem muito a ver, eu comento isso, pelo menos a minha visão, não sei o que você acha. Eu vejo matemática como uma ligação muito forte com o português, com redação, por exemplo. Muito, muito. Como é que eu vou aprender redação? É lendo? Não, animal, é escrevendo. Porque quem lê, sabe ler. Quem escreve, sabe escrever. Agora, como é que eu vou aprender matemática? Você não vai aprender só lendo fórmulas. Você tem que fazer exercício, tem que transpirar. Sem transpiração, você não vai, né? Sim, e mais que isso, quando a gente fala de lógica matemática, a gente está muito ligado com o português, né? Quando a gente fala de implicações, a frase a gente pode lê-la como símbolos matemáticos, então eu acho isso incrível, sabe? É legal. Tem como ligar muito matemática com português. Proposições, né? Aí, eu dou ela para concurso, então a gente tem um nível de concurso que cai a matemática, mas com matemática de Enem pré-estibular, que é aquela coisa de, ah, equações, é, a parte financeira. Juros. Juros. A gente tem também alguns concursos mais pesados, que aí vai para a lógica aristotélica. Aham. Vai proposições, né? Você vai entender como é que eu nego, as equivalências. E o bacana disso é que eu sinto até que os alunos começam a gostar mais dessa, desse pensamento, né? Do raciocínio lógico, porque eles perdem um pouquinho aquele trauma do colégio. Eu acho que o colégio é uma coisa que traumatiza muito. Muito, muito, muito. Mas sabe uma coisa que é legal ver matemática com português? Quando você fala assim, equivalência. Bonito e lindo. Não é a mesma coisa, mas é uma relação de equivalência. Você está falando de sinônimos. Ou quando você fala de coisas proporcionais, né? Tipo, ah, o sol está para a lua, assim como a Terra está. Você está fazendo uma proporção. José Wilker, isso. Isso é José Wilker. Gente, é incrível. E você está falando de português, você está falando de matemática. Então, isso é um jeito também de ensinar a matemática. Isso é muito legal. Isso é genial juntar essas duas esferas, assim. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho